Uma videoconferência tornou Portugal mais próximo da Ucrânia. António Costa e o homólogo ucraniano reuniram-se à distância esta quarta-feira. Uma hora depois, já perante os jornalistas, o primeiro-ministro português não adiantou grandes pormenores, apenas a certeza de que irá a Kiev para assinar um acordo de apoio financeiro substancial à Ucrânia e encontrar-se com Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro ucraniano teve a oportunidade de me convidar a visitar Kiev e fui naturalmente aceitei e ficou apontada uma data que oportunamente poderá ser divulgada para a concretização dessa visita e na qual será assinado o acordo de apoio financeiro de Portugal no âmbito do programa do Fundo Monetário Internacional de Apoio à Ucrânia. Sem revelar data nem valores, António Costa afirmou que as necessidades de financiamento da Ucrânia rondam os 5 mil milhões de euros por mês, um esforço avultado que, de acordo com o primeiro-ministro, Portugal não tem condições para garantir, mas que deverá contar com os contributos da comunidade internacional.